Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Regiane Steffen, vocês já me conhecem. Aos que não me conhecem, muito prazer. Eu moro na Europa, sou professora de educação física e artista também. E você pode saber muito mais aqui na descrição embaixo, tá bom? Que eu vou colocar pra vocês. Bom, vamos seguir a nossa série de aulas, de técnicas, de conselhos para dançar bem a dança do ventre. Olha só gente, já falei do pé, joelho, quadril, assoalho pélvico, abdominais, tá? E vou falar agora da caixa torástica. Se você perdeu ou não viu esses vídeos, porque tá chegando agora, vai dar uma olhadinha depois, tá bom? Porque uma coisa vai ser ligada para a outra e quando eu fizer os exercícios com vocês, eu vou estar mencionando coisas que eu falei já no vídeo, aí você vai ficar um pouco perdida ou perdido, tá? Então olha só gente, agora eu gostaria que vocês, deixa eu colocar um pouquinho a luz aqui pra cima, colocassem a mão aqui. Deixa eu colocar esse colar para lá. Aqui ó, tá? Esse dedo tem que estar conectado. Você vai respirar e a sua caixa torástica, ela vai abrir, vai fazer uma expansão lateral, tá bom? Então respira, 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 respira. Agora aqui em cima, pensa que a sua caixa torástica, ela começa aqui, tá bom? Nós temos a clavícula e aqui embaixo passa a nossa primeira costela, tá? Então respira, você vai ver que há uma extensão do músculo, o músculo vai... Respira, 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 respira. Procura praticar isso gente, um pouco de manhã, um pouco de tarde e sempre muito devagar, tá bom? Porque quando fazemos os exercícios de respiração, nós trabalhamos com a oxigenação do nosso corpo inteiro, principalmente na nossa cabeça, tá? E tem pessoas que às vezes ficam um pouco tontas. Então se isso acontecer, pare imediatamente, respire normalmente até passar, tá bom? Isso pode levar um tempo até você se habituar. Tá? É a oxigenação do corpo que trabalha a 100%. Então a dança do ventre, ela é um ótimo remédio para a sua vida. Então vamos fazer comigo? Respira, respira. Agora que você entendeu, vamos repetir e você vai colocar a mão aqui embaixo, tá? Relaxa bem o seu ombro. Não tem ombro que sobe, não tem a escápula nem a cavícula que mexe, tá? É só a sua caixa torácica. Respira. Expira. Leve o afastamento lateral da distância do seu quadril, tá? Respira. Expira. Mais uma vez. Quase, gente. O que acontece? Aqui embaixo, nós temos as duas costelas, que elas são lá flutuantes, tá? Elas não estão ligadas como as demais. E aí o que você vai fazer? Você vai tocar nelas aqui, ó. Respira. Elas vão abrir. Então, da primeira até a última, essas costelas, gente, elas têm que expandir, tá? Respira. Um, dois, três, quatro tempos. Expira. Um, dois, três, quatro. Tá bom? Vamos fazer em quatro tempos? E você vai praticando em casa cinco tempos. Seis, sete, oito, nove, dez. Tá bom? Vamos comigo. Coloca aqui o seu dedo nas duas costelas flutuantes. Respira. 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 Relaxa os seus braços e continua. Pernas paralelas, joelhos sendo infeccionados, quadril, posição neutra. Respira. 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 Mais duas vezes. Essa respiração se chama respiração lateral torácica, encontrada também na aula de pilates, tá bom? Agora, Regiane, na dança do ventre, quando é que eu vou usar isso, hein? Por que eu tenho que aprender isso? Bom, primeiro, porque o seu corpo tem que estar 100% legal, 100% tonificado. Tá? E se você não tem força abdominal, como é que você vai fazer a ondulação? Bom, gente, quando fazemos essa postura aqui, ó, as minhas costelas estão abertas. Estão abertas. Minhas costelas estão abertas. Fechadas. Aberta. Fechada. Aberta. Vou fazer de pertinho. Fechada. Aberta. Fechada. Fechada. Aberta. Fechada. Aberta. Fechada. Aberta. Isso, são só as costelas. Eu tô me olhando ali, tá? Então, faz a postura. Gente, respiração lateral torácica. Ondula. Então, vamos estar ligando e associando uma coisa com a outra. E aí você vai ter uma compreensão bem legal de como funciona o processo da ondulação sem a coluna. Às vezes você vê a dançarina fazendo assim. Ai, 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 ai. Tá? Não é baleapro, gente. Guarda linha, belly dancer. Tá? Então, a postura lá, linda, maravilhosa. E aí você ondula bem com as costelinhas abertas. Tá? E é isso, gente. Então, essa respiração é super importante. Pratiquem, vocês terão uma saúde bem melhor. Vai ser um upgrade. Vai ser uma coisa muito positiva pra sua saúde. E eu pratico sempre, até porque nas minhas aulas que eu dou de pilates, sou professora de pilates. Oi, gente. Então, trabalhamos muito toda essa técnica de respiração. Foi aí a dica de hoje. E mais uma coisa. Não esquece, quando você faz a respiração lateral torácica, não suba, não movimente clavícula, nem escápula. Muito menos seu externo. Tá? Tem pessoas que respiram. Lá é outra coisa. Isso aí é uma outra parte. Tá? E vamos falar só do externo. Não é o caso agora. Agora é respiração lateral torácica. Respira. Expira. Respira. Respira. Tá bom? Memoriza isso. Boa sorte. Pratique. Compartilhe. Se inscreve. Deixe o seu comentário. Ou sua pergunta. Assista os outros vídeos, tá, gente? Que eu falo dos dedos dos pés, do calcanhar, do pé, do joelho, do quadril, do assoalho pélvico, dos abdominais. E hoje foi o dia da caixa torácica. E hoje foi o dia da caixa torácica. Tá bom? E vamos lá para o próximo vídeo, que vai ser externo. Então, gente, um beijo grande para você. Espero que você esteja se divertindo com esses vídeos. Estou tendo muito prazer de poder fazer esses vídeos para vocês. Faz muito tempo que eu queria fazer. E agora chegou a hora. Beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tenha um ótimo dia.